A pectina é um polissacarídeo obtido a partir de uma variedade de frutas, como frutas cítricas e maçãs. É usado como um agente espessante, gelificante e estabilizante em uma ampla variedade de alimentos, incluindo geleias, marmelada, iogurte e refrigerantes. Dispersar e hidratar pectina pode ser difícil. O pó tem forte tendência a formar grumos quando adicionados à água e equipamentos convencionais de mistura não conseguem quebrar estes aglomerados, resultando em uma solução de baixa qualidade e rendimento reduzido. Pré-misturar o pó com outros ingredientes secos, como o açúcar, pode ajudar, mas isso aumenta os custos e tempo de processo e algumas formulações não incluem quantidades suficientes de açúcar ou outros pós para permitir isso. Nós vamos mostrar como preparar uma solução de pectina com um misturador Silverson. É uma maneira simples e eficaz de obter uma solução livre de aglomerados em questão de minutos. As soluções de pectina, de forma geral, são feitas separadamente e adicionadas ao produto, pois isso facilita o controle de condições como o pH e temperatura. O processo é frequentemente realizado em cerca de 140 a 175 graus Fahrenheit, o que é 60 a 80 graus Celsius, embora existam alguns grades de pectina que podem ser ativados à temperatura ambiente. Não há necessidade de misturar o pó e ele não precisa ser peneirado sobre a superfície para evitar a formação de aglomerados. Basta adicioná-lo tão rapidamente quanto o misturador permitir. O Silverson Ultramix é ideal para esta aplicação. A exclusiva cabeça de mistura, constituída de uma peça única, rapidamente dispersa o pó. A pectina é incorporada e totalmente hidratada em uma fração do tempo gasto por misturadores convencionais. A Silverson oferece uma gama de equipamentos para fazer soluções de pectina, incluindo misturadores de escala laboratorial, assim como o Ultramix, e misturadores de imersão para volumes maiores. Para grandes quantidades de pó e soluções com alta viscosidade, nós recomendamos o FlashMix. O pó é carregado dentro do funil, no nível do chão. E rapidamente é atraído para o fluxo do líquido pelo autobombeamento do misturador, garantindo uma solução livre de aglomerados a cada passe. É fácil de usar e projetado para a SIP. Todos estes misturadores podem também ser usados para a dissolução de açúcares e outros ingredientes, acelerando consideravelmente o seu processo de produção. Para mais informações, entre em contato conosco hoje ou visite nosso site. Legenda Adriana Zanotto